Na sexta dia primeiro teve início a Piracema, que é o período de acasalamento e reprodução dos peixes. A Piracema vai até o dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte. O Cabo Ribeiro, da Polícia Ambiental, em entrevista a Alexandre Megali, explica com mais detalhes as proibições deste período. Bom, o período da Piracema, ele é compreendido entre os dias primeiro de novembro até o dia vinte e oito de fevereiro de cada ano. Esse período é importante porque oportuniza para que os peixes repovoem os rios, porque é um período de acasalamento. Então, assim, existe essa proibição para beneficiar não só o meio ambiente, mas também as pessoas que vivem da pesca. Qual que é a penalidade para quem pescar durante esse período? A penalidade administrativa, ela vem através de multas, tanto para a posse de apetrecho proibido, quanto para a pesca do peixe nativo. Lembramos aqui que a pesca, ela não está completamente proibida, ela apenas foi restritiva aos peixes nativos da nossa bacia. Agora, a pena administrativa é multa, multa, apreensão, destruição dos apetrechos, doação de peixes, no caso de comércios que não tem o registro. A gente faz a apreensão e faz a inspeção do peixe através de um valdo do veterinário da Vila Sanitária e libera o peixe para doação para entidades filantrópitas. Com relação aos PESCPAG que comercializam a pescaria e o peixe, como que funciona com eles? Com eles o PESCPAG tem que ter um registro junto ao IES e ele tem que emitir a nota fiscal desse peixe. Aí, então, o pescador, que também deverá estar portando sua licença de pesca, a famosa carteirinha de pescador, poderá transportar esse peixe com um detalhe. O peixe, ele deve estar com o couro ainda, para poder ser fácil de identificação se ele é nativo ou não. Quais são os locais em Orofino que tem a maior incidência de pesca ilegal? Normalmente, em Orofino, os pescadores aqui são pescadores amadores, né? A pesca ilegal, onde ocorre muita predação com pescadores armando rede e colocando couro, fica muito no bairro Vargem Grande, no rio Mojiguaçu, né? E nas vasaitas do rio também, ali próximo, em Confidentes, isso ocorre muito. E também no período de cheias, né? Na Vargem, aqui em Orofino, aqui na Ponte Preta, isso vem a ocorrer muito, onde a gente tira bastante rede. Então, esses são os locais que a gente presta maior foco, mas isso não traz nenhum óbvio se a gente fiscalizar outros locais. E até adverto também os comerciantes para que regularizem, se não estiverem com seus registros junto ao IEF, e a declaração de estoque. Portanto, nós faremos operações, já temos essa determinação, temos uma ordem de serviço, onde até nós fiscalizarmos de acordo com a portaria 156, a portaria 156, famosa portaria da Piracema, que a IEF expediu em 2011.